A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, informou na última sexta-feira que a bandeira tarifária das contas de luz em março será amarela, com custo adicional de R$ 2,00 a cada 100 kW consumido. No mês de março, a previsão das vazões que chegaram no reservatório das hidrelétricas ficou baixo da expectativa anterior. Com isso, houve a indicação de maior geração termoelétrica como medida para preservar os níveis de armazenamento. O consultor da SEMAI, presidente Dutra, Rivaldo Souza, explica como funciona o andamento da bandeira tarifária de energia elétrica. Bandeira tarifária é um dispositivo que a ANEL adotou, criou na realidade, para sinalizar para os usuários de energia no nosso país quanto à disponibilidade ou à situação da geração de energia. De acordo com a geração da energia, se está em situações mais difíceis, são repassados alguns valores acrescentados no consumo, na fatura do cliente, para que a gente possa, então, o consumidor possa contribuir ou corresponder com a dificuldade na geração da energia. Ele destaca ainda para os consumidores estarem atentos às informações sobre os sistemas de bandeiras. O sistema de bandeiras, vamos imaginar um semáforo de trânsito, ele funciona mais ou menos da mesma forma. São três bandeiras, a bandeira verde, quando as condições de geração de energia estão favoráveis, no período chuvoso, no período em que os reservatórios estão favoráveis e aí as hidroelétricas entram em operação, a energia, então, é mais barata para o consumidor. A bandeira amarela é acionada nos meses em que o valor do custo variável unitário da última usina a ser despachada está entre R$ 211 a R$ 28 MW e R$ 422 a R$ 56 MW. Segundo o relatório do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema, em março, da última usina a ser despachada, ficou em R$ 279 a R$ 4 MW. A ANEL, no dia 24, comunicou às distribuidoras de energia que, por dificuldade, por não ter atingido os reservatórios de águas nas suas geradoras, que estavam esperando, estão abaixo do que estavam esperando, então a gente vai estar operando já com a tarifa amarela. A cada 100 kWh, o consumidor vai estar pagando R$ 2 a mais na sua fatura.